O antígio e ideal Debaixo da proteção aqui, da passagem, cada chuva Mega movimentação rodoviária, episódio 12 Rodovia Brasil Oficial Aqui na BR-381, quilômetro 41, na cidade de Atibaia, São Paulo Rodovia Brasil O Dedê da Gontijo Ele passava aqui de manhã, né? Seis horas, seis e meia Que faz a linha São Paulo, Belo Horizonte Não tá passando mais Deve sair em outra linha agora Talvez na linha São Paulo, Rio de Janeiro Ou tenha colocado ele pro Nordeste, né? Depois eu vou dar uma conferida, uma pesquisada Ou pode ser que tenha mudado ele de horário, né? Ou pode ser que ele tá passando bem cedinho Aqui na rodovia pra ir pra São Paulo, né? A chuvinha pegando É, quem é esperto não molha não, né? A chuvinha pegando A chuvinha pegando O Max2, Fretamento e Turismo JSL, Entender para Atender A chuvinha pegando O Max2, Entender para Atender para Atender E a chuvinha pegando A chuvinha pegando Se inscreva no canal. Gontijão, G7. Eu acho que é a Almenara. Não deu para ver se era a Almenara, mas estava 10,5. Eu acho que é São Paulo, Almenara. Saída 10,5. Mais outro aí. Dois Gontijão, G7, 1200. Um é testa amarela e outro, o que passou por último, é o branco. Tem a testa branca. Saudade, vontade de viajar. Gosto de viajar demais, bastante. É muito gostoso viajar. Muito da hora mesmo. Curtir a estrada, curtir a viagem. Aqui tem vídeo todo dia no canal Rodovia Brasil Oficial. Seja dia de chuva, dia de sol. Aqui tem vídeo todos os dias. Envios e shorts também. Já chegamos aí, a marca de mais de mil vídeos no canal. Porque eu realmente gosto do que eu faço, né? Gosto de ônibus, né? De rodoviária, de rodovia. De viajar. Gosto de caminhão também, de estrada, né? Então, isso me... Me emotiva, né? Me faz, né? Ter a vontade de... Cada dia mais de mais de mais, tá? Tá fazendo vídeos aí. Tchau. Tchau. Vamos lá. A Damantina Black, leito total, NIL G7, DD, 1800, 8x2, na pista sentido Minas Gerais, sentido Belo Horizonte. De São Paulo para Belo Horizonte, a Damantina Black, NIL G7, 1800, DD, 8x2. Com certeza vai passar na rodoviária de Atibaia. Viação Bragança, NIL G7, 1200. Viação Útil, né? A Damantina Flips Bus, NIL G7, 1800, DD, 6x2. O ônibus intermunicipal também da aviação Atibaia, de Atibaia para Mariporã. Chuva, pessoal. Dá-lhe chuva. Hoje também tem jogo do Brasil, 4 horas da tarde. Mais um ônibus da Gontijo, é o Testa Branca. São Paulo, não deu para ver para onde está ainda. Dá para ser o São Paulo só. Viação Atibaia São Paulo, Iris AI-6, 370K, 310IB, 4x2. De Atibaia para São Paulo, Iris AI-6, 125 anos. Isso aí é outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. G8 da Catedral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou Atibaia, linha 55, 19 e 33 é a numeração do ônibus. Tchau. Tchau, tchau. 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 A chuva deu uma trégua. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, Rodulatina, caminhão de cimento parece. Gão de baia, escolar, D705, quilômetro 41, BR381. Comenta GTV, New G7 TD, 8x2, valeu, é nóis. Mega movimentação rodoviária. Mega movimentação rodoviária.